E o Zago está me dizendo aqui, o Vini, na redação, que o Zago descartou qualquer contratação a curto prazo no Botafogo. E cá pra nós, e cá pra nós, e cá pra nós, eu acho que o Botafogo está certíssimo em não contratar. Está certíssimo. Mas não tem um meio de ligação, Rocha? Não interessa. O seu Zago foi responsável pela maioria das contratações que estão aí. Precisa acabar. Faz jogar. Faz alguém que está no elenco jogar. Precisa parar com essa história. Precisa parar no futebol com essa história de que não dá certo. De que não dá certo. Precisa contratar. Ai, o Botafogo não tem um meio. Eu não sei, Charles. Esse é o problema do Botafogo. É o Botafogo que tem que contratar o meio. Não sou eu. Esse é o problema do Botafogo. Não tem que contratar. Não, eu não sei. Mas o Botafogo contratou. O Menegro não tem. Charles, deixa eu falar, porra. Você não deixa eu falar, cara. Então, vamos lá. O Botafogo tem que se virar com o que tem. Não tem essa de não... Ah, a gente olhar aqui, o Botafogo foi muito mal contra o Floresta. E aí, agora nós temos que contratar. Como assim? Vai contratando? Não dá certo esse e contrata um? Não dá certo esse e contrata o outro? Não dá certo esse e contrata... Não, não. Pera aí. Ou então troca o treinador. Ou então troca o treinador. Que é muito mais fácil você trocar o treinador do que você contratar 11 caras pra jogar. Tá aí, pô. Jogadores que chegaram agora, todos eles, os que chegaram agora, todos eles foram avalizados pelos árvores. Que história é essa? Ah, e o Botafogo não tem o meio, tem que jogar. Pera aí, onde é que tá o Xuxa? O Tiaguinha não pode fazer essa função? O que o Matheus Cavallo tá fazendo nessa função que não tá fazendo nada? Nós vamos ficar com um jogador que não tá fazendo nada até quando? Como ficou o Paraíba sem fazer nada um tempão, engordando, ganhando peso no Botafogo, indo pro Departamento Médio. Vamos ficar com o Walter até quando? Engordando em Ribeirão Preto, comendo bolacha recheada. Porra, nós estamos contratando uns caras que a gente tá tendo que sustentar esses caras sem eles jogarem futebol. Por quê? O Botafogo é o clube do sonho de um jogador. Recebe em dia, recebe bicho mesmo perdendo. O Eduardo Argel me disse, quando o Botafogo tomou aquela paulada do Ipiranga, no campeonato passado, no dia seguinte caiu o salário do jogador. Caiu o bicho do jogador, bicho que tava pra pagar na semana, foi pago na segunda-feira. Então, pra qualquer jogador de futebol do Brasil, o Botafogo é um sonho. Pague em dia, não é? Tá tendo condição de viagem, bom ônibus, bom hotel, boa viagem. E a contrapartida disso? É só o Botafogo que tem que oferecer boa condição de trabalho? É só o clube que tem que pagar o salário em dia? É só o clube que tem que pagar o bicho em dia? E a contrapartida desses caras? Cadê o futebol do seu Matheus Carvalho? Não tá jogando por quê? Cadê o futebol? Então, precisa acabar com essa história de, ah, tá mal, precisa contratar. Eu acho que o Botafogo vai ter que contratar. Pra subir, vai precisar contratar. Agora, enquanto não contrata, porque nós estamos falando da quarta rodada do campeonato brasileiro, é inadmissível a gente falar que o Botafogo precisa contratar jogador na quarta rodada do campeonato brasileiro. Quando eu falo que o time vai precisar de uns seis, sete jogadores, é lá na frente, é lá na segunda fase. É pra subir. Nego que vai chegar, que vai enfrentar o Paissandro. Agora, na quarta rodada, tem que descobrir o que tem. Tem que tirar muito mais. Cadê a minha escalação aqui? Então, vou pegar a minha escalação pro senhor ver. Então, vamos pegar a escalação do jogo do Floresta, vai? Que foi a última, não é? Então, tá aqui, tá a escalação do Botafogo. Então, a gente tem que tirar mais do Tarek, tem que tirar mais do Salcedo, tem que tirar mais do Guerra, tem que tirar mais do Matheus Carvalho, tem que tirar mais do Lucas Delgado, tem que tirar mais do Mantuan. Sabe? O Zago é muito previsível. Você olha pro time do Botafogo e o torcedor que tá nos assistindo, fala pra mim, torcedor, você que tá assistindo os jogos todos, qual é a jogada ensaiada que o Botafogo tem de escanteio? Não tem. Qual é a jogada que o Botafogo tem numa falta de bola parada? Qual é a... O Botafogo é muito previsível. É muito previsível. Você não tem uma jogada diferenciada. Você não tem um jogador que troca de posição. O Mantuan, por exemplo, o Mantuan, por exemplo, na minha opinião, ele vai fazer mais que o Matheus Carvalho, se você adiantar o Mantuan. Mantém o Tarek como volante e adianta o Mantuan. O que o Mantuan tem de bom? E olha que quando o Mantuan foi contratado, eu questionei, porque o cara tava parado há 200 anos. O Mantuan chuta bem de fora da grande área. Um dos poucos lances que teve no jogo contra o Floresta foi um chute na trave do jogador Mantuan. Cria, muda, faz esse time jogar bola. Eu não sei o que vai fazer, eu não sou pago pra ser treinador. Muda, faz alguma coisa diferente. Mas o Botafogo, na quarta rodada do campeonato, não pode ficar falando em contratar agora, na quarta rodada do campeonato. Se a gente não sabe, se a gente não sabe, se o Tarek tá na sua plenitude de fase, se o Matheus Carvalho é isso mesmo que ele tem pra dar, se o Dudu já tá no limite, Dudu vai jogar bola no Botafogo ou não vai? Vai jogar bola ou não vai? Dudu tem grandes empresários, o Dudu tem staff de jogador grande, o Dudu tem staff de craque, mas ele não é craque. Ele tem staff, ele tem dois megas empresários, anda de carro importado, mas ele não é craque ainda. Ele tá bom, ele vai servir pro Botafogo? Porque o treinador disse na entrevista que ele vai ter que trabalhar muito pra ser titular. Então, o que eu entendo é que assim, o que se tira desse elenco do Botafogo é muito pouco. É muito pouco. Esse elenco pode dar mais. Quanto custa esse elenco aqui? Esse elenco aqui deve custar 500, 600 pau por mês? Pra entregar isso? Agora, também não é porque perdeu do jogo do Floresta que tá tudo perdido. Como também não tava tudo maravilhoso quando ganhou do Botafogo do Paraíba. Agora, também não pode oscilar tanto, né? Não pode fazer um jogo pífio, como fez contra o Floresta, não pode fazer um jogo pífio, quanto fez o Brasil de Pelotas. Cadê a campanha do Campeonato Paulista? É basicamente o mesmo elenco. Então, se eu olhar aqui, David tava no Paulistão, Marlon tava no Paulistão, Salcedo no Paulistão, Gustavo Henrique chegou agora, o Guerra tava no Paulistão, Jean Vitor tava no Paulistão, Tariq, Felipe Souto, Matheus Carvalho, Thiago Reis, Bruno Michel estavam no Paulistão, Mantuan estava no Paulistão. É a base do Paulistão. Quer um campeonato muito mais difícil do que a Série C do Campeonato Brasileiro? Quer dizer, Botafogo foi lá e ganhou do Santos da Vila Belmiro. Basicamente com o mesmo time. Se eu pegar o elenco que ganhou do Santos, inclusive com o gol do Matheus Carvalho, é basicamente o time que ganhou do Santos, que perdeu pro Floresta. Entendeu? Então, o que que tá acontecendo? Por que oscila tanto? Por que que a campanha foi tão boa no Campeonato Paulista e com o mesmo time, nós estamos sofrendo pra ganhar do Brasil de Pelotas, estamos apanhando do Floresta, que é um time da segunda divisão, perdeu do Azuris, tomou de três na final do Troféu Interior. Então, o que é que tá acontecendo? Bom, no Botafogo, a gente tem essas informações pra você e amanhã a gente vai discutir a tabela da Copa Paulista que eu preciso falar do Leão do Norte.